Olá, estudantes da segunda série. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Cláudia. Tudo bem, Cláudia? Nossa intérprete para bater um papo, conversar com vocês sobre o segundo reinado, a lei de terras, as leis abolicionistas, a economia no segundo reinado, a economia cafeira. O café que está aí na nossa mesa, no café da manhã, ao longo do dia, ele vai ser um produto importante durante o segundo reinado, sendo responsável por mais de 50% da nossa balança comercial, principalmente na segunda metade do século XIX. E é sobre isso que eu convido você a conversar com a gente. Mas antes, vamos dar uma olhada aqui nos nossos objetivos, compreender como ocorreu a modernização econômica no segundo reinado. A gente vai falar aí dessa modernização econômica, de algumas indústrias, a figura do barão de Mauá, grande industrial, empreendedor do século XIX, e identificar esse protagonismo do barão de Mauá, o Irineu Evangelista de Souza, nesse processo de modernização. O barão de Mauá, que era uma figura que, visionário, ele já identificava o Brasil à frente do seu tempo, trazendo algumas indústrias, investindo na indústria durante o século XIX, e também a importância do café na economia. Quando a gente estuda o Brasil-República, no terceiro ano, um dos primeiros assuntos que a gente estuda é a política do café com leite, dada a importância da economia cafeeira para o Brasil no século XIX, no século XX e nos dias de hoje. O Brasil sendo um dos principais produtores mundiais de café, né? E aqui, ó, a gente fala do café, a gente fala da economia cafeeira, mas você se recorda, né, que qual era o principal produto da economia brasileira durante o período colonial? Nós tivemos aí alguns ciclos econômicos durante o período colonial. Prof. Paulo, o que é período colonial? Aquele período da chegada dos portugueses e o início o efetivo da nossa colonização lá no século XVI até a independência do Brasil no século XIX. É esse o período colonial. E a pergunta é, né, durante a história do Brasil colonial, você lembra qual foi o principal produto de exportação? Coloca uma foto aqui, né, para que a gente lembre desse principal produto. E se no século XIX, qual produto se tornou, né, o principal produto a ser exportado? A gente já falou sobre ele, né? Então, aqui, ó, no período colonial, o principal produto de exportação foi a cana de açúcar, né, a importância do ciclo açucareiro na nossa economia. Então, a cana de açúcar era o principal produto. Em 1834, portanto, no século XIX, ali no período regencial, entre o primeiro e o segundo reinado, o café superou, né, o ciclo açucareiro nas exportações. Vejam aqui a tabela, né, pessoal? Olha que tabela interessante. Então, vejam a porcentagem sobre a exportação do açúcar, né, lá na década de 20 no século XIX, cerca de 30%. Veja que ele vai diminuindo, né, ao passo que o café vai aqui, ó, de 18 para 43, 41, 48, chegando aí no final do segundo reinado a 56%, segundo essa tabela aqui das exportações no Brasil. Brasil, importante, né, a gente entender. E entre o café e o açúcar, vamos ter o algodão, vamos ter o cacau, vamos ter o fumo, né, dentro desses produtos que eram exportados pelo Brasil, para que a gente olhe quantos dados a gente pode extrair dessa tabela, né? Então, aqui, ó, no século XIX, né, em função da economia cafeira, uma série de mudanças ocorreram e o café vai se tornar o principal produto da balança comercial brasileira, como a gente acabou de ver na tabela, né? E como que a produção do café impacta, né, a economia do segundo reinado? A gente precisa pensar sobre isso, né, os lucros do café vão produzir, né, uma burguesia mais forte, vai enriquecer os produtores de café, que passam, inclusive, a aplicar os lucros do café em outros setores, né, em um processo de modernização do Brasil. Então, é um impacto muito grande. A gente vai ter os barões do café, a elite cafeira, né, essa alternância, essa relação que vai ter com a política e a economia, né? E o café assume a liderança, né, veja que ele é um produto que foi introduzido no Brasil no século XVIII, né, ali a partir de 1727. Era um produto que os portugueses já comercializavam, produziam em outras regiões e vão trazer aqui para o Brasil nessa tentativa de produção de um ciclo cafeiro, né? No fim do século XVIII, ele começa a ser cultivado nas encostas no Morro do Rio de Janeiro. E por volta de 1830, ali no século XIX, né, ele vai ocupar o Vale do Paraíba, né, ali em São Paulo e vai se tornar o berço de uma agricultura comercial. Então, nós temos essas áreas de produção cafeira no Brasil. Começa ali no Rio de Janeiro, vem para o estado de São Paulo, vai vir também para o nosso estado do Paraná, principalmente na região norte do Paraná e também no sul de Minas Gerais, né, as principais áreas produtoras de café. E aqui, olha só, o Vale do Paraíba, né? A produção de café, ela precisa de alguns aspectos que a gente precisa observar. Então, a produção de café, ela é uma produção extensiva, né, latifundiária. Isso faz com que ela precise de fronteiras abertas. O clima também tem que ser um clima adequado, não pode ser muito quente, árido, como é no nordeste, nem pode ser tão frio como algumas regiões aqui do sul, né? O café não vai poder aí em regiões de geada, por exemplo. Por esse motivo, não é tão comum a gente ver aí fazendas, lavouras cafeiras, como, por exemplo, na região de Curitiba e região metropolitana, onde o inverno é mais rigoroso. Então, diante dessas características de fronteiras abertas, de clima favorável, o Vale do Paraíba, em São Paulo, vai oferecer essas condições, né, em ter uma fronteira aberta para que eu possa, né, aumentar a minha produção, a minha área de plantação e um clima adequado. Então, aqui, né, no século XIX, entre os anos de 1830 e 1880, o café produzido no Vale do Paraíba Fluminense e Paulista, tornou-se a principal riqueza do Império. Então, vejam, né, nessas áreas de produção, principalmente em São Paulo. No Rio de Janeiro, a geografia do estado do Rio de Janeiro, né, as serras, os morros, não permite uma expansão territorial da indústria cafeeira. Ela vai se concentrar, principalmente, no estado de São Paulo. Os cafezais foram fazendo, né, a riqueza dos barões do café, o ouro verde, né, como o café vai ser chamado, na região de Londrina, né, o principal teatro ali de Londrina, ouro verde, né, porque o café vai ter esse apelido. Nome dado aos cafeicultores, barões de café, nome dado aos cafeicultores enriquecidos com a produção e a exportação do produto, né, e também foram a base da sustentação econômica do Império do Brasil, os barões do café, que também vai ter aí uma relação muito próxima com a política, né. Trago aqui para vocês, gente, para entender um pouquinho, né, essa área, esse mapa da expansão cafeeira, né. Veja que tem aqui desde o Espírito Santo, passando pelo Rio de Janeiro, mas aqui no norte, né, em noroeste do estado do Paraná, cidades como Londrina, Maringá, Campo Mourão, mas veja que a expansão se dá para o oeste do estado de São Paulo, né, onde o café vai encontrar condições de produção, né, vai encontrar as fronteiras abertas, vai encontrar um clima adequado, vai ter a mão de obra disponível. Veja, né, a produção de café aqui no sul de Minas Gerais, aqui no Rio de Janeiro, no norte do Paraná, mas principalmente, principalmente no oeste do estado de São Paulo, né, esse mapa da expansão cafeeira que a gente apresenta aqui para vocês. E no Vale do Paraíba, a agricultura do café se desenvolveu de forma próspera, né, seguindo um modelo baseado no sistema de plantation. Plantation, o que é o plantation, né? As grandes propriedades latifundiárias, né, geralmente monocultoras e a utilização da mão de obra escrava. Nesse momento, a gente também começa a ver uma transição da mão de obra, da mão de obra escrava para uma mão de obra imigrante, sendo utilizada na produção do café, né. Então, aqui, escravizados trabalhando na secagem do café, essa reprodução da obra, né, trazendo a mão de obra africana escravizada, sendo utilizada na produção do café. Século XIX é um século que nós temos várias transformações sociais, entre elas as leis abolicionistas, então também é uma transição da mão de obra africana escravizada para a mão de obra livre imigrante. Nesse momento, né, início do século XIX, é a utilização da mão de obra de africanos escravizados. E aqui a gente tem uma atividade para que a gente possa pensar, né. O que a fotografia nos permite concluir sobre a cafeicultura no período imperial? Então, eu tenho uma fonte histórica aqui e eu preciso analisar essa fonte histórica e aí trazer algumas conclusões acerca dessa fonte histórica e do que a gente acabou de ver na nossa aula, beleza? Aquele tempo na tela e a gente volta para fazer a correção. Aquele tempo na tela e a gente volta para fazer a correção. Aquele tempo na tela e a gente volta para fazer a correção. Aquele tempo na tela e a gente como a gente volta para fazer a correção. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 iluminação a gás na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, trazendo o desenvolvimento, trazendo o progresso para o Brasil e esse processo de industrialização, ali a figura do barão de Mauá, o Irineu Evangelista. Ele nasceu no Rio Grande do Sul, olha ali outra imagem dele. Ele vai se transferir para o Rio de Janeiro após a morte do seu pai. Trabalha desde muito cedo em atividades comerciais e atividades empresariais, seguidor dos princípios liberais ingleses, de defesa do livre mercado, da não intervenção do Estado na economia, defensor do abolicionismo, entendi aí como defensor do fim da escravidão no Brasil, se destacou no meio empresarial por suas ideias ousadas e inovadoras. Em vários campos da economia a gente tem a figura do barão de Mauá. Galera, aqui a retomada, o que a gente estudou? A expansão da indústria cafeeira, as regiões produtoras de café no segundo reinado, a gente viu ali Baixada Fluminense, Sul de Minas, Norte do Paraná e principalmente o Oeste Paulista, com as características para uma produção cafeeira, fronteiras abertas, solo fértil, clima favorável e disponibilidade de mão de obra para trabalhar na empresa do café. A questão do trabalho nas lavouras cafeeiras e esse processo de transição da mão de obra escrava para mão de obra imigrante, precisamos aprofundar essa discussão. A importância do Vale do Paraíba, ali nessa região de confluência, do Oeste de São Paulo, Sul de Minas, parte do Rio de Janeiro e também aqui no Norte do Paraná, os impactos provocados pelo café, esse processo de modernização, os lucros gerados pelo café sendo investido em outras atividades econômicas e o destaque aí para a figura do barão de Mauá, um dos grandes empresários que nós vamos ter no século XIX. Aqui as nossas referências de aula e eu agradeço a tua presença, a tua participação. Obrigado, Cláudia, nosso intérprete. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau!